Música 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 Ok, ok Feno, feno Ha! Ok! Angéria Naga pílha Neste ránia Cas Música 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 Não há atláfíóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Amém , , , , , , pode fazer só uma única coisa deles para atruçar a dysplастica porque se ignor影片 reporta como se 광 statt Austin pode estarmos para você não esquece, queriam田 a nossa nossa arte que mesmo tempo contagi q Jealousy e chãneja Cordul Bacia Leva e bagia Mija a idêta á fia Mija a feredia Célame a fadia Dinúa a fadia Não é fadia Não é fadia Não é fadia Não é fadia uma fadia Venha a fadia Para que o país tenia se precisasse de tudo Porque não tem a sua escolha, não é uma escolha Não se opa, não tem a minha vida em outra Nenhum o seu filho, não tem uma escolha E se você quer fazer isso, você quer dizer que o país Você quer dizer que o país não pode conseguir Quando você tem o seu amor, você quer dizer que você quer dizer Eu não sei se você quer dizer que o país tem não quer dizer Eu sou uma escolha, você quer dizer que eu sei Você tem o que é bom então, você quer dizer que o país tem que eu fazia Você tem que eu, eu estou em um jeito Né, 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 Né. Transcrição e Legendas Pedro Negri